É no capricho que a Becos Emporio está fazendo cesta de Natal, gente. Além da loja ser uma delícia, porque tem tudo para as suas festas de fim de ano, olha as cestas de Natal que eles estão fazendo aqui para você, num senhor capricho, viu? Para presentear, para as empresas também, é um grande presente, muito gostoso, com coisas gostosas importadas aí para você. Agora, o André estava desculpindo aqui o preço da cerveja, que ia baixar, baixou finalmente, André? Baixou. Baixou? Baixou. Então, quais são aqui? A Labar, a Bud Lighter... A Brama, R$0,55. 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 Está bom mesmo esse preço, realmente. Agora, a Bavária e o refrigerante, você vai fazer a quanto? R$0,50. R$0,50 a unidade, gente. Olha, delícias para o seu Natal, você vai encontrar tudo aqui, viu? Para a sua ceia, enfim, até panetone. Vem cá, irmão. Cadê o panetonezinho? Está aqui, está aqui. Aqui, olha, balduco 500 gramas. A quanto? R$4,20. R$4,20. Gostou? Então, vem para cá. Eu falei das festas de Natal? Vem cá que eu quero te mostrar mais. Olha, tem um vinho aqui também, que é esse aqui, que é maravilhoso. Qual é o burjolet? O burjolet é bom demais. E olha, se tiver oportunidade, venha dar uma experimentada, porque vai gostar com certeza. Agora, essa cesta aqui, essa tem quantos itens, André? R$20, tudo importado. R$20, tudo importado? R$20, tudo importado. A quanto vai fazer? R$140. Apresentar, R$140. Agora, essa outra também, tudo importado, tem 15 itens. É um pouquinho menor. Vai fazer a quanto? R$120. R$120, vem fazer o seu Natal. Olha, aquela festa gostosa para não faltar nada mesmo. Viu, durante a semana das 9h às 19h, no domingo, dia 13h e no dia 20h, também vai abrir, certo? Rua Cunha, Gago, 864, telefone qual é, André? R$212, com R$119. Deixar lá, né? É isso. R$212, com R$119. E aí, vamos lá.